Pessoal, a gente vai fazer uma abordagem rápida a respeito da história do transtorno do espectro do autismo. Eu vou pegar do final do século passado, do final do século XX para cá, embora existam dados muito mais antigos, dados da Idade Média, e aí eu estou falando do século V ao século XV depois de Cristo na Europa, mas nós vamos nos ater a um estudo mais técnico-científico. Então, no final do século XX, a gente começa a ter dados muito fidedignos para estudar o transtorno do espectro do autismo. O termo autismo foi utilizado pela primeira vez em 1908 por um psiquiatra suíço chamado Paul Eugen Bleuler. Quando Bleuler utiliza esse termo autismo em 1908 pela primeira vez, ele estava utilizando para descrever pacientes que tinham sintomas que Bleuler julgava que eram semelhantes aos sintomas de pessoas com esquizofrenia. Essa é a origem desse equívoco histórico de que o autismo era um tipo de esquizofrenia. Bleuler é um monstro para a psiquiatria. Bleuler nasceu em 1857 numa cidade muito pequena chamada Zolikon. Ele estudou medicina, depois ele estudou psiquiatria, e muito precocemente, em 1898, ele assume a cadeira de psiquiatria da Universidade de Zurique. E é a partir desse momento que ele transforma essa cátedra de psiquiatria numa cátedra de referência mundial para o estudo das doenças e dos transtornos mentais. Para vocês terem uma ideia de quem foi Paul Eugen Bleuler, nomes como Carl Gustav Jung e Eugênio Minkowski trabalharam como assistentes de Bleuler. Isso, na verdade, documenta o prestígio que esse homem teve naquela época. Em 1911, Bleuler publica a sua monografia, sua monografia mais importante, na verdade, que é intitulada Demência Precoce ou Grupo das Esquizofrenias. Essa obra é uma obra clássica dentro da psiquiatria, e é justamente nesse contexto, quando ele publica essa obra, que isso fundamenta o pensamento de que o autismo faria parte de um grupo maior de psicopatologias, incluindo alguma coisa semelhante à esquizofrenia. Esse conceito equivocado vai permanecer durante muitos anos, inclusive no início da edição dos DSMs da Associação Americana de Psiquiatria. Esse equívoco ainda se mantém. Bleuler é tido como um homem extremamente culto. Ele estudou psicologia, ele estudou psiquiatria, ele estudou neurologia, ele foi influenciado e sofreu influência, influenciou também Sigmund Freud, e ele é reconhecido como um homem extremamente culto, ele era um amante da poesia, ele era um amante da literatura clássica, ele estudava os fenômenos da natureza. Então, um sujeito que passeou por muitas áreas da ciência, Bleuler, ele morreu em julho de 1939, na sua cidade natal, em Zólicon. Então, para quem estuda o transtorno do espectro do autismo, é importante conhecer esse nome, Paul Eugen Bleuler, porque depois do falecimento de Bleuler, existe um salto enorme na história do autismo, que vai lá para 1943, quando o psiquiatra alemão Leo Kanner, ele publica, então, um clássico artigo, chamado Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, em que ele descreve 11 crianças que apresentavam ipsis literis, apresentavam uma tendência ao isolamento e um intenso desejo pela mesmice. Esse artigo de Leo Kanner, ele é considerado, historicamente, um dos artigos mais importantes no estudo do transtorno do espectro do autismo. Pouco mais para frente, nós vamos falar só sobre Kanner, porque Kanner teve uma participação histórica, fundamental no transtorno do espectro do autismo, inclusive alguns dos sinais e sintomas que são descritos hoje no TEA já estavam descritos nos trabalhos originais de Leo Kanner.